Fala galera, bora aí pessoal, acompanha aí as máquinas, passando aí na CR. É o Vox Pag Titã, olha aquele MP ali pessoal. Tá vindo ali uma FH, pra vocês aí. Olha só que FH linda aí pessoal. FH 500, olha só essa outra FH aí. Essa é a FH 460. É isso aí galerinha, vamos acompanhar aí os Prestigia aí. Deixa seu like aí, seu comentário aí pessoal. Nos ajude aí, tá vindo ali mais uma FH ali. Seu apoio aí é fundamental para o crescimento do canal aí. Nos ajude aí, deixa seu like aí, aquele like maroto. Olha só que FH linda aí pessoal. Tá vindo mais uma ali, daquela direção ali. FH 460 aí pra vocês aí. Olha só que boiadeiro lindo aí. Essa escanha. Aquela ali é linda aí pessoal. Merece um like aí, não merece não pessoal. Olha a outra aí. Agora olha só esse tratorzão aí galera. Eita bichão doido, esse aí merece dois likes aí. Show de bola. Tá vindo as bruta ali, as bruta. Volvo, Veste e Véco. Só as bruta aí nas estradas. Tá vindo mais uma FH ali galera. Só essa mão aí pessoal. Galera é o seguinte. Desde aí já vou pedir aí o like de vocês aí pra fortalecer esse canal. E se você não é inscrito, se inscreva aí no canal aí. Nos ajude aí beleza. Vou ficando por aqui com essa linda Scania aí. E nos acompanha aí até o próximo vídeo galera. Olha só que outra FH aí 540 aí. Vou terminar o vídeo aí com ela aí. O show dela aí. Valeu pessoal. Abraço aí pra cada um de vocês aí. Olha só que vinte e quatro, vinte e oito. Massa viu. Lindo demais. E galera valeu. Até o próximo vídeo aí.